Fala aí galera, Dani do NX0 aqui na área, estou aqui no Batera Clube e vim conferir as novidades da Sabia e como vocês podem ver aqui estou com os Aerocrash, que são os pratos novos da Sabia que chegaram agora, são os pratos furadinhos e o lance deles que é muito massa, que eles são um prato que eles não são nem de ataque nem nenhum prato de efeito assim, eles estão no meio termo entre os dois, por esse lance de ser furado eles conseguem um volume maior também, mas eles tem um timbre específico deles assim, então eu testei esses três aqui por enquanto, que é um de 16, um de 18 e um de 20, são três passos massa, com certeza esse de 20 eu vou levar para a estrada, dá para brincar para caramba, eu gostei. Tem esse novo Riot da AX, que é o Stadium Riot, Riot, como o nome já fala, é um prato que ele é, não é que foi desenvolvido para ao vivo, mas é um prato que ele tem mais volume, então tipo o lance de Stadium deve ser isso, né, para você conseguir mais volume em todos os sentidos, tanto como mais fechado, né, cúpula, o brindizão dele, e para abrir ele abre bem também. Tem esse novo Chyna aqui, HHX, que é o Zen Chyna, como o próprio nome já fala, é um prato que ele é um pouco mais tranquilo, tem esse novo Chyna aqui, HHX, que é o Zen Chyna, como o próprio nome já fala, é um prato que ele é um pouco mais tranquilo, eu lembro o Switch, que é os pratos mais antigos da fórmula antiga, é isso? Suave. É um prato mais suave, assim, ele não tem tanto volume, não é tão ardido como o Chyna que a gente está acostumado a ouvir, então acho que é um prato mais jazzeiro, assim, para quem está acostumado, o formato me lembra muito os pratos antigos mesmo de Jazz, vamos dar uma escutada, né? Tem esse novo Chyna, HHX, que chama Click Hats, ele tem um lance que eu achei bem específico dele, que ele consegue ter um grave massa, só que não é aquele grave que dá embolada quando você usa ele aberto nem fechado, sabe? Ele consegue definir bastante, porque ele é mais delicado assim, mas você consegue usar ele para várias coisas, ele é bem versátil, dá uma ligada no som. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal